Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pablo, Rodrigo Faro e Record foram condenados a pagar uma quantia no valor de 105 mil reais a compositor Entenda todo esse caso logo após a vinheta aqui, quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, como falei anteriormente para vocês, Pablo, Rodrigo Faro e Record foram condenados a pagar 105 mil reais Mas a compositor, esse caso aconteceu lá no ano de 2015 quando Pablo participou do programa A Hora do Faro Lá no programa Rodrigo Faro por inúmeras vezes falou que a música mãe era a composição de Pablo Sendo que a música não era, a música é a composição de, deixa eu ver aqui para vocês Ângelo Marinho de Almeida Logo lá naquela época ele pediu, entrou na justiça e pediu a indenização no valor de 2 milhões de reais Só que na época lá a justiça negou, falou que esse valor aí era muito alto Só que dessa vez a justiça aí condenou os três a pagar esse valor aí na quantia de 105 mil reais Eu li essa reportagem e vou mostrar aqui para vocês, vamos ver Após erro, Record e Rodrigo Faro são condenados por plágio do cantor Pablo Convidado por Hora do Faro para um programa especial do dia das mães Em 2015 o cantor Pablo interpretou a música mãe Anunciada por Rodrigo Faro pela Record como se fosse a autoria do artista conhecido como o rei da sofrência Mas não era O verdadeiro compositor entrou com uma ação e ganhou na justiça o direito de receber uma indenização de 105 mil por violação dos direitos autorais O processo foi aberto por Ângelo Marinho de Almeida Que provou ter feito a letra de mãe em 1994 Gravando-o no ano de seguinte em um DVD produzido pela Gema Produções Fonográficas A notícia da TV teve acesso a decisão do juiz Alessio Martins Gonçalves da 17ª Vara Civil de São Paulo Publicada em 18 de novembro O magistrado argumentou que Rodrigo Faro destacou mais de uma vez durante o programa Que essa seria uma linda música que Pablo compôs para a mãezinha dele A produção da Record indicou Pablo como o autor da música mãe Bem como lançou a seguinte legenda Pela primeira vez Pablo canta com as irmãs a música que compôs para sua mãe Pontou o juiz Pablo cujo nome de batismo é Ageno Apolinário dos Santos Netos Sustentou na defesa que em momento algum afirmou ser compositor da canção E disse que a autoria lhe foi atribuída pela Record e por hora do Faro Se lhe fosse dada a oportunidade de dizer ao contrário A defesa do rei da sofrência ainda tentou convencer a justiça De que Ângelo Marinho de Almeida não tinha provas suficientes para bancar que seria o autor Considerando que a música não foi registrada no E-Card Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Entre aspas Independentemente do registro da canção mãe no E-Card Na Biblioteca Nacional ou em qualquer outro órgão Permanece a íntegra e insuficiável a proteção de direito do autor daquele que Conforme provando nos autos e o compositor da letra em questão Apontou o juiz destacando que a música já havia sido gravada em CDs Já Record e Rodrigo Faro tentaram se livrar da condenação Explicando que foram informados de que a música interpretada por Pablo seria a dele E que o cantor seria o único que poderia ser responsabilizado pelos danos que o autor diz ter experimentado Mas o juiz entendeu que a emissora tinha a obrigação de fazer a checagem E apontou o destaque que foi dado à composição no programa exibido em maio de 2015 O real autor da mãe entrou com a ação naquele mesmo ano pedindo 2 milhões de indenização para os três envolvidos Mas a justiça achou esse valor exagerado Entre aspas Partindo da premissa de que o ressacimento por danos morais não pode configurar a causa de enriquecimento ilícito ao credor E consequente empobrecimento sem causa pelo devedor Tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à reprovação e o destímulo ao fato danoso A extensão do dano e a capacidade econômica das partes Entendo por bem fixá-lo no montante no total de 105 mil Devendo cada réu arcar com a quantia de 35 mil decidiu o juiz Alessio Martins Gonçalves Como vocês viram aqui o valor de 105 mil reais foi dividido para três pessoas Para a Record, Rodrigo Faro e a Pablo Ângelo Marinho de Almeida também queria cantar a mãe durante três semanas consecutivas na hora do Faro O que foi negado pelo magistrado Abre aspas Medida desproporcional à ofensa Escreveu ele E aqui fala mais coisas rapaziada Que vocês podem estar indo lá dando uma olhada Eu vou deixar o link aqui na descrição Beleza? Pois é rapaziada Como vocês viram aí a reportagem O valor vai ser dividido por três Vai dar 35 mil reais para cada um 35 para Pablo, Rodrigo Faro e Record Agora vocês veem aí como é a hipocrisia Em momento nenhum Pablo falou que a música era dele Ele só estava participando do programa Como vocês viram aí Rodrigo Faro até tentou jogar toda a culpa aí em cima de Pablo Sendo que a TV é ela que tem a obrigação de falar de quem é a composição ou não Aí eles já queriam jogar tudo para cima do Pablo Não, foi Pablo que era o cofado e tal, tal Gente, vamos ficar esperto aí Mas enfim, o compositor aí tem toda a razão de colocá-la na justiça Porque assim, não é fácil você compor uma música Levar um mês ou dois meses para compor E quando chegar lá no programa de televisão de rede nacional O cara falar que a música não é dele Então assim, faltou mais um pouco de organização aí por parte da Record Porque Pablo ali com certeza estava sendo convidado E como Pablo falou aqui na reportagem De momento nenhum Ele teve assim, ele teve a oportunidade de falar que a música não era a dele Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse vídeo Porque o seu comentário ele é muito importante Se você gostou desse vídeo é só me seguir nas minhas redes sociais Lá no meu Instagram que é emersonisley E na minha página também que é emersonisley Lá eu estou postando notícias em primeira mão Os links estão aqui na descrição Muito obrigado e te espero no próximo